Música Um sonho realizado. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, fundada em 1950, ganhou um espaço próprio para ensaiar. A primeira sala de ensaios da OSPA, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, foi entregue aos músicos e à comunidade nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori. Hoje a OSPA, que pertence aos músicos, pertence a todos que fazem a OSPA, que dirigem a fundação, acho que pode comemorar uma grande conquista e acho que está realizando o seu sonho desde a sua fundação, em 1950, de ter um espaço exclusivo para as suas atividades. O espaço tem uma área de 1.734 metros quadrados e foi cedido pela Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, em parceria com a Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Se nós queremos avançar, entregar resultados para a população, é fazendo parcerias. Por isso que eu me sinto, como secretário da Cultura, muito estimulado por esse resultado que já entregamos e isso nos anima para que prossigamos a nossa caminhada, mesmo com dificuldade, mas querendo entregar resultados para a comunidade gaúcha. Legenda Adriana Zanotto